E assim, é uma oportunidade única, eu sou um pessoal muito devoto a Deus, grato pelas oportunidades, sou um cara que chega para somar junto com o grupo, para poder fazer uma história também, eu tenho meus objetivos pessoais, mas em primeiro lugar eu quero poder compartilhar e ajudar o grupo a poder alcançar os objetivos também. E o Rodrigo Amorim é um cara que tem uma passagem muito legal pelos clubes no Brasil e fora também, é um atacante que se move muito fora da área também, eu não sou um cara de ficar parado, eu gosto de mover, gosto de ajudar, tenho minhas qualidades também, sou um cara que bate muito bem de fora da área, chego no Campinense agora, que é um clube com uma história muito grande, uma história que eu creio que qualquer jogador no Brasil e fora também gostaria de participar dela. Eu chego para poder ajudar, para poder agregar, fazer com que o Campinense possa chegar a lugares que ele merece estar. Então, graças a Deus eu tive como poder fazer base em dois clubes que eu aprendi bastante, que foi o Bahia, o Bahia e o Santo André. Fiquei quatro anos no Bahia e dois anos no Santo André, foi até onde eu consegui, graças a Deus. Não tive uma continuação porque talvez não era o momento e eu tive uma lesão, mas foi assim, pelo Santo André que eu consegui chegar para a lista de seleção brasileira. Passei 15 dias e foi uma experiência gostosa. Talvez um pouco frustrante para mim, porque eu queria ter conseguido ir do além, mas eu creio que Deus tem uma história para todo mundo. Então, os meus clubes de base foram o Bahia e o Santo André, depois joguei isso de 20, Cascavela, enfim, daí continuei dando continuidade na carreira. E a minha chegada na Ásia foi em 2018. Tive a oportunidade de poder ir para o Vietnã, joguei a Copa BTV Cup, fomos vice-campeões pelo time Benju, que é um time de expressão grande no Vietnã. Daí em diante, depois eu tive uma temporada na Malásia, como a gente estava conversando fora também, eu fui para a Arábia Saudita, porém a pandemia não deixou da continuidade. E é uma experiência gostosa, cara. Eu tenho ciência de que eu estou no caminho certo, vou conseguir alcançar os objetivos, tanto aqui no Campinense, como os meus objetivos pessoais. Então, eu já faço parte do Campinense. Na verdade, ontem eu fui assistir o jogo, assim como os torcedores, como o pessoal aqui do clube, diretoria, jogadores, eu me senti muito triste também pelo resultado. Embora saibamos que o clube está dando total condição para a gente treinar, para a gente chegar em um lugar mais alto, mas o futebol é assim, infelizmente acontece. Não é o que nós queríamos, mas eu sinto também. E quero deixar claro ao torcedor que o Rodrigo vai chegar para somar. Eu vou chegar para ajudar. Eu quero e tenho convicção de que eu vou fazer gols, de que o time vai ter uma referência legal na frente para poder ajudar, tanto em gols como marcação, raça, sangue. Essa camisa pesa muito. Eu conheço muito bem a história do Campinense, que é o maior do Norte e do Nordeste. Estou muito feliz, estou muito contente pela oportunidade dada. e não posso falar muito, né? Eu creio que nos veremos mais em campo. É o que eu posso dizer ao torcedor, mas estou contente, motivado. E espero que a gente possa fazer um campeonato paraibano muito legal e possamos, consequentemente, ser campeões e já ir para a sede dele com a moral elevada.